Casa, chiave, ciao. São três palavras da língua italiana, onde a letra C apresenta três pronúncias diferentes. Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola de Italiano para Brasileiros. Eu sou a Cristiane e com este canal no YouTube quero te ensinar a falar italiano de forma completamente grátis. A letra C na língua italiana apresenta uma pronúncia, na maioria das vezes, igual ao português. Isso acontece nas palavras casa, que significa casa, como no português. Música, que também é igual no português, música. Cosa, que significa coisa. Escoltare, que significa escutar. Cutina, que significa cozinha. E escola, que significa escola. Antes de passarmos ao segundo tipo de pronúncia da letra C na língua italiana, eu quero te convidar para fazer suas compras online no Magazine Cristiane FB. Porque quando você fizer suas compras no Magazine Cristiane FB, você estará ajudando o canal a crescer e eu vou poder publicar ainda mais videoaulas para você, os seus amigos e a sua família aprenderem a falar italiano grátis aí na casa de vocês. O segundo tipo de pronúncia da letra C na língua italiana, a gente usa nas palavras tchau, que pode ser oi ou tchau, como nós já vimos no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui em cima na card o link para você assistir o vídeo. Cinema, que significa cinema. Cena, que significa jantar. Luce, que significa luz. E nós tínhamos isso no primeiro tipo de pronúncia, a palavra cutina. Cu de cutina é o primeiro tipo de pronúncia. E o ti de cutina é o segundo tipo de pronúncia. Cutina significa cozinha. Se você quiser praticar conversação de forma completamente gratuita na língua italiana, é muito simples. Basta você compartilhar este vídeo e os vídeos que você mais curtiu aqui no canal com os seus amigos e a sua família. Vocês aprendem italiano junto, conversam em italiano. E é uma maneira muito agradável de vocês praticarem conversação entre vocês de forma completamente gratuita e divertida. O terceiro grupo de pronúncia da letra C no italiano, a gente encontra nas palavras Então, você gostou do vídeo de hoje? Deixa o like para eu saber e fazer mais vídeos aqui no canal. Para você, a sua família, os seus amigos continuarem aprendendo a falar italiano aí na casa de vocês. Te desejo bons estudos, deixo um super abraço e até amanhã. Tchau!